Não, não, tá tudo pra lá já. Tá safe, tá safe. Eu entrei ali. Ah, eu lembro dessa parte. Obrigado, olha aqui uns monstros aqui. Uns monstros peinem. Tá, agora nós já estamos um pouco melhor, então esses itens brancos, a gente não precisa ficar pegando. Salve, Mila. Como é que você tá, minha querida? Opa, peraí, deixa eu abrir aqui o meu... Nossa, ele pegou uma tachada aí, ó. Se você quiser pegar, pode pegar, porque eu não tenho espaço e eu já tenho um capacete de ouro. Você me dropou um lendário. Ah, o melhor falou que o Poi tem um filtro. Com o tempo vocês vão usar filtro que vai ignorar o que é ruim e sacar o que é bom. Interessante. Nossa, mano, eu dei um monstro muito pra mim. Morreu também. Foi pra fita. Ó, tem um negocinho aqui, hein. Vai lá. É você. É você aqui, ó, cabeção. Peraí. Só vou limpar aqui em cima antes. Ah, beleza, beleza. Aí, gostou. Tem um mago aqui invocando esse demônio. Aí. Tem mais nada aqui? Não. Então, vamo lá. Deixa eu encher minha mana. Vem ativar minha cura. Qualquer hora. Chara, né? Foi, já? Não sei. Você tem que brilhar. Eu brilhei. Então, foi. Então, foi. Então, foi. Então, foi. Deu mais 30 de vida, massa. Jogar isso aqui fora. Eu vou dar 8% de bloquear o dano mágico. Sofro... 10% de dano deve ser desbloqueado. Um, dois, três e faço um grande. Achei um negócio interessante. Build de Necromancer e do Pacto Negro. É, mas... Ah, nível dois aí, porra. Vai ficar vendo o build? Joga o jogo, porra. Mais uma sorte. Mais pra frente, você vê isso aí. Pô, tá no nível dois. Quer ficar perseguindo o build? Vagabundo, ladrãozinho, corrupts. Eu não vi nenhum, moço. Tô metendo louco, só. O que vai dar isso? Saber me deu. O louco é um louco até o fim. Tem coisa ruim só, né? Pois é. Pô, não tem... Aqui, ó, aqui, ó. Aqui tem o... Não, não é não. É por aí mesmo, é por aí mesmo. My bad. O waypoint tá por aqui, ó. Tem um pergaminho ali do portal já. Tem, aham. Pode mandar link aqui? Não... Melhor. Mas... Manda... Quer dizer... Manda, tenta mandar. Não vai ser banido, fica tranquilo. Mas tenta mandar. Ah, está com o teu... Ah, o marcador aí. Fechou. Então agora tem um aqui... Pera aí. Tem um save point. É, é. Pode mandar o link aí melhor. Que o... Jimmy Brobers libera. Ó, mais um pergaminho ali. Pega esse pergaminho aí. Peguei. Vai. Já libera do negócio lá do... Do capacete. Já liberei. Já? Aham. Ó o chifre de cabra aqui de novo. É o mesmo cabra... Não, isso aqui é outra coisa. Isso daí é o... Chifre de cabra é uma... É uma varinha? Aham. Ô louco, varinha boa é essa, hein? Você consegue usar? Não. Mas eu consigo. Eu tenho que identificar ela pra usar. É... Você tem que identificar ela? É. Não, eu também tenho, mas... Eu acho que eu não uso. Entendeu? O que ela aparece pra você? Pra mim aparece não identificado só. Só que eu não posso botar ela no inventário. Você não consegue? Não. Por quê? Não sei. Deve ser porque não é um arco. Ou alguma coisa parecida. Deixa eu ver ali. Cadê? Não, não. Ah, mas você identificou ela? Eu consigo... Não, eu não identifiquei. Eu peguei e botei no meu inventário. Eu não consigo equipar ela. Hum... Entendi. Filter Blade. Nossa. Bicharada. Não sei. É uma... Peraí, 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 peraí. Uma pedra? É. Mas você teleporta pro local causando dano. Daí eu não consegui ver porque você foi mãozão e pegou. Mas... Lê aí. O que ele faz? Calma aí. Coloquei no capacete raro lá. Teleporta pra um local usando dano em inimigo e deixa solo congelado em uma área tanto no início quanto no final do teleporte. Compartilha tempo de recarga com outras unidades do teleporte. Causa de 9 a 14 de dano de gelo dura a duração base de 3 segundos. Calma aí. Cadê tu? Tô aqui. Do teu lado. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Esse daqui ó. Calma aí pra você ver. Peraí, peraí. Calma aí na pedra aí. Calma aí. Abre aí. Mas, você não vai usar? Eu coloco um capacete aqui. Não! Não! Pode colocar porque se eu fizer... Eu não sou corpo a corpo eu sou a distância. Ahn. Ah, abri aqui, melhor Abri aqui, o filter O que que tem? Eu só abri, né, óbvio, não mexo nele Armadilha? Não sei não Que pena, morreram tudo Suqueira Morreram Ah, daí o poderzinho Por quê, cara? Que doideira Sim Tinha um aqui pra apertar, agora eu tenho O que que eu tava sem habilidade até agora? É, né? Oi? Tava sem habilidade até agora, pelo jeito Eu ainda tô Eu não tenho nenhuma spell O que que é isso daí? É o... É o... Negocinho lá, só que superior Deixa eu colocar ela Uma Ah, eu tô colocado aqui, eu não consegui ele enxicar, não é grato O que que será que aconteceu, né? Cuidado, cuidado, vai tomar dano Cuidado, cuidado vai tomar dano Eita porra Eita porra Eita porra Cê pegou Pera aí Cadê? Aqui ó Pega aqui que eu dropei seis O que eu tenho só é só de... Eu só peguei até agora um O portal? É Entendi Chegou aí Aí, agora sim Deixa eu enxicar esse negócio já aqui Boa Eita porra Eita porra Eita porra E o que mais? Sonados Sonados Poxa Poxa Não tenho força O bonequinho meu tá lá A fraqueira A fraqueira Agora é aqui Agora é assim Não, não, não Tchau Ela não tá deixando equipar, não, não tá deixando ele O bonequinho não tem força Tem que ter 16 de força pra colocar o trem. Eita. Como que eu aumento a força? É só com item, né? Se eu não me engano, não, 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 não. Se eu não me engano, as suas habilidades ali, tem como você colocar força. Qual que é a habilidade mesmo? Deixa eu ver. Tela do personagem, é o C. É com item, ele falou que é com item, é com item, é com item. É com item que vem força. Ou na árvore, é então. Eu acho que é melhor na árvore, tipo, claro, né? Ué. Ele falou que tem um nude que dá mais 30 de força também. E aí, vamos jogar esse negócio aqui também. Vamos ver se dá pra pegar agora. Ou melhor, eu não entendi o link ali que você me mandou. Eu deixei ele aberto, ok, claro, mas eu não entendi como é que funciona. Eu não entendi como é que 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 eu 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 entendi Pô, empresta aquele chip lá Esse daqui, ó Peraí, peraí, peraí Pode insticar ele Se a gente não usar o Jimmy, o Jimmy usa Não, mas eu O quê? Mas eu dropei pra você Seis? O da sabedoria Não, esse aqui, ó Ah, tá comigo, tá comigo, o chifre de cabra Isso Eu tenho, o que eu tenho Não, mas não precisa identificar ele agora Ele que se vira pra se identificar depois Hã? Acho que não dá, né Eu posso usar Você pode usar? Sim Ah, então usa, então Peraí É melhor ele É porque É porque não funciona pro meu boneco Entendeu? Entendi Aí, achei que, ó Ah Vem ter um cajadão aqui, parceiro É uma varinha, ó Eu des... Olha aqui, ó Eu desencantei Eu descobri ele ali Peraí Mas eu coloquei Eu coloquei um aqui que é melhor que esse daí Eu peguei um cajado Ele é de 14 a 25 de dano Deixa eu ver aqui Deixa eu só descer rapidão Ó, eu peguei isso aqui pra mim, ó Dá uma olhada aí pra você ver Peraí O meu esse daí deu melhor Não sei, né Pode ser que seja só o... Porque ele é bom pra quem tem ataque, ó Dá mais uma inteligência Esse daí deu Aí o meu cajado, ó Deixa eu colocar o cajado de volta E o cajado pra mim dá mais dano Ele dá... Mais 40% de dano Dano físico Uhum E o seu pai já tá criando em 7% Tá, agora o pai tá Tá doidão agora Vai assumir uma habilidade minha aqui, não sei porquê Talvez você tenha tirado um item ali Talvez você tenha tirado um item ali que é... Tinha uma gema equipada e você não reequipou de novo no outro item Vamos voltar lá pro negócio? Bora Pra cima aqui Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Deixa eu pegar esses... Tem que perder aqui, então Tem que perder Pronto Opa, peraí Aqui E o que mais? E esse daqui Aí, fechou Tô indo aí Beleza Vai Tempo? O que você quer? Lá em cima? No portal lá No marcador? Aí, continua por aí Tá aí Marcador Aí, vamos voltar lá pra... Pra vigia lá Pra vila